Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, não sei que dia que é. São 20 para as 8 da manhã. Eu estava editando o vídeo que vocês vão assistir antes desse daqui, que deu uma hora o meu vídeo. Eu estou muito feliz por ter conseguido fazer uma hora de vídeo. E se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você gosta de vlogs, já vai dando like, tá bom? Já vai se inscrevendo aqui no canal, tá bom? E ativando as notificações. E eu peço a vocês também, pessoal, que não pulem nenhum anúncio, pois são os anúncios que ajudam a Bete Monteiro a ganhar um dinheirinho para continuar fazendo o vlog para vocês, tá bom? O joinha serve para motivar para o YouTube entender que vocês gostam do vlog, tá bom? Se vocês se inscreverem, vocês vão fazer parte dessa nossa família espetacular, tá bom? E ativando o sininho, vocês não vão perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, chega de conversa e bora conferir a cozinha da Bete Monteiro. Gente, o sabonete Lux que eu falei para vocês, eu comprei ontem. Esse sabonete aqui, minha cozinha está lindérrima. Ontem fizeram salsicha aqui, mas é só a única coisa que tem que limpar. Hoje eu vou cozinhar feijão, que ontem comeram todo o feijão. E eu fiquei muito feliz. Então, é isso, pessoal. Está tudo aqui, tudo tranquilo. E bora fazer as coisas do dia, né? Então, pessoal, o maridão está deitadinho ali na poltroninha dele, dormindo. Enquanto isso, eu vou começar a fazer as coisas aqui, porque eu estava editando e estava monetizando o vídeo, só que a monetização está fora de sistema. Então, eu tenho que esperar. Por isso que eu gosto de fazer vídeo e postar de manhã e ter aquela calma para postar o vídeo, monetizar o vídeo, porque, às vezes, algumas coisas não funcionam. E a monetização, no momento, não está funcionando. Então, é por isso que eu tenho que esperar um pouquinho para mim pôr a monetização e deixar programado para as 5 horas para vocês, tá bom? Então, agora eu vou tomar café, dar café para o meu esposo lindo e maravilhoso, tá bom? E, daqui a pouco, eu volto falar com vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo! Bom, pessoal, agora são 11h15. Eu já estou fazendo feijão. Fiz uma quantidade bem grande de feijão, quase a panela inteira, para ficar alguns dias sem cozinhar. E agora, como sempre, eu vou tomar café, porque eu estou tremendo de fome. O Roberto acordou 10h, isso que eu acordei ele, porque estava muito, muito, muito mega frio para ele sair. Então, eu tive que acordar ele para ele sair para resolver as coisas na rua. E a Blanca, também, já acordei ela e ela está deitada na cama dela. Bom, pessoal, uma panela praticamente cheia de feijão. Eu até falei para vocês que eu não ia almoçar, mas eu vou fritar dois ovos, vou pôr um pouquinho de arroz e vou mandar bala no arroz, feijão e ovo. E eu tenho certeza que o meu marido vai comer bem esse feijão. Eu fiz uma quantidade boa, que dá para a gente, para mim e para a Blanca comer, principalmente para mim, porque a Blanca não come muito. Mas vai dar para mim guardar e congelar por uns 3, 4 dias. Aí eu cozinho de novo. Mas eu vim mostrar para vocês a quantidade que tem e depois a quantidade que vai sobrar. Porque o Roberto, quando tem feijão assim, gente, ele pega o feijão puro, põe um pouquinho de farofa, farofa daquela ioque, né? E manda ver. Tanto é que ele é fortinho por causa disso, né? Que ele gosta de comer. Bom, pessoal, arroz, feijão e ovo prontinho, pronto para comer. Agora eu vou esperar o Roberto chegar, claro que eu vou comer. Vou esperar o Roberto chegar e já dei almoço para a Blanca também. Bora lá comer delícia. Bom, pessoal, são 20 para as 4 agora da tarde. A Blanca estava muito nervosa, muito agitada. Aí o Roberto chegou, era uma hora da tarde quando o Roberto chegou. Aí ele levou ela para passear. Ele teve que... Ele vendeu a moto, né? Para quem não sabe. E aí ele teve que pegar a moto de volta para poder economizar. Para poder economizar a gasolina. Então, o que aconteceu? Ele saiu com a Blanca para... Para levar ela a passear um pouco. Para ela desestressar, porque ela estava brigando até comigo. Então, aí ele falou assim, não, eu vou levar ela a brincar. Vou levar ela lá na oficina. Aí eu levando ela lá na oficina, ela veio as pessoas comprando, ela veio fazendo as coisas. E daí ela fica tranquila. E, gente, nesse período que a Blanca saiu, eu aproveitei para fazer um tripé para mim. Porque eu estava sem um tostão no bolso. E aí eu fiz um tripé assim, ó. Eu já tinha esse tripé, só que estava muito velho. Aí eu fiz outro com essa garrafinha aqui, ó. E eu coloco aqui em cima. Uma garrafa de água assim. E agora aqui eu estou com uma garrafinha de Guaraná menorzinha. E como eu sempre estou na mão, então eu fiz um tripé. Porque eu estou querendo levar vocês lá para a minha pia. Para lavar a louça comigo. E para bater papo. Como eu fazia antigamente. Só que eu estou testando tripé ainda para ver se ele vai ficar legal. Lá em cima da... Lá em cima da pia. Tá bom? Então vamos lá ver se dá certo. Então, pessoal, eu coloquei vocês aqui. Vocês não vão ver nada da minha pia. Porque não dá para mostrar lavando louça. Então eu vou só conversar com vocês mesmas. Então, estava acontecendo assim. É... Eu estava num suportezinho assim, ó. Só que esse aqui estava muito velho. Já tive que fazer outro. A vantagem de ter esse suporte. É que dá para mim fazer quantos eu quiser. Entendeu? Então fica tranquilo para mim. Então, pessoal. A Blanca, desde ontem que ela está brigando comigo. Eu ligo à toa, assim. E isso me lembra... Isso me lembra quando ela era pequenininha. Ela tinha acho que uns... Uns dois aninhos e meio. Para três aninhos. E aí ela começou a brigar muito comigo. Ela não queria cola. Ela não queria chão. Ela não queria nada. A única coisa que ela queria era... Tudo ela chorava. Tudo ela chorava. Aí chegou uma hora... Que eu chamei o Roberto em casa. Que ele estava trabalhando. Que ele já tinha saído da licença-prêmio dele. Deixa eu ver se eu consigo deixar vocês mais perto de mim. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Não dá. Desculpa aí, tá, gente? Que eu estou fazendo uma experiência aqui com o tripé. Então, vocês tenham paciência comigo, tá? Muitas pessoas que já me conhecem têm paciência comigo. Então... E aí a Blanca começou a brigar comigo. E... E aí o que aconteceu? O Roberto chegou em casa. O Roberto chegou em casa. Daí eu estava chorando com ela no braço. Falei, Roberto, pelo amor de Deus. Leva essa menina para algum lugar. Leva ela passear. Arruma alguma coisa para distrair ela. Arruma uma escola para ela. Arruma alguma coisa. Porque ela está brigando comigo. Ela não quer brincar mais comigo. Não adianta. Ela não quer mais brincar comigo. Eu brinco com ela. Tu vai ter jeito. Ela não quer. E daí ele saiu. E aí, nisso que ele saiu... Nisso que ele saiu, passou mais ou menos uma hora. Ele voltou. Voltou. Ela já estava rindo, feliz da vida. Falei, o que aconteceu? Falei assim, olha. Eu arrumei uma... Eu arrumei uma escolinha para ela. Arrumei uma escolinha para ela. Estou incomodada com esse tripé. Mas está tudo bem. A gente vai se ajeitando. Comentem aí o que vocês estão achando o tripé, tá, gente? Porque eu estou meio insegura com esse tripé, tá? Então, vocês comentem aqui o que vocês estão achando da gambiarra. Se está legal, se não. Porque vocês é que mandam aí no canal. O que eu posso fazer para melhorar é melhor. Aí, voltando ao assunto, a Roberta chegou em casa com ela toda feliz, toda tranquila. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, ah, eu arrumei uma escola para ela, que é ali mesmo. E vai começar amanhã. Eu falei, mas como assim? Vai começar amanhã. O que vai ter que levar para ela? Ele falou, não. Por favor, vai ter que levar algumas coisinhas que eu vou comprar. E nós vamos levá-la na escola amanhã. Falei, tá, plantão. Caiu o foco. Ai, a pessoa está ficando velha. Passou dos 49, a pessoa fica assim, meia lesada mesmo. Aí, quero colocar vocês mais perto de mim ainda. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Acho que agora está melhor. Está balanceando só um pouquinho, porque ele está debaixo do meu garrafa pet. Aí, tudo bem. Ele chegou. Falou para mim, não, tem que levar ela na escolinha, coisa e tal. E ela acordava muito cedo. Então, ela começou a estudar. Aí, no dia seguinte, eu acho que foi no dia seguinte que ela começou na escolinha. Aí, o que aconteceu? No dia seguinte, nós levamos ela na escolinha com tudo que precisava, lanchinho. Trouxe uma lista de coisinhas. Trouxe uma lista de coisinhas que ela pedia comer lá na escola, que ela tinha que comer na escola. Porque, naquela época, gente, a gente tinha condições de pagar uma escolinha não tão cara. Era o quê? 150 reais hoje. Para quem está curioso para saber, ó, sabão Lux, tá? Estou lavando minha panela de pressão aqui. E todo mundo comeu feijão. Sobrou um pouquinho. Já corri guardar. Já corri congelar. Porque se deixar o Roberto come tudo num dia só. E eu vou contar a história do feijão para vocês depois. Aí, o que aconteceu? Levamos ela lá na escolinha. Nós dois, porque a gente sempre fazia tudo junto. Faz tudo junto até hoje. Aí, levamos ela na escolinha. Aí, ela ficou brincando lá com os amiguinhos lá. Não deu nem 30 segundos. Nós saímos. Ela nem tchau deu para mim. Estava tranquila. Nem tchau deu para mim. Aí, tudo bem. Levei no segundo dia, terceiro dia e tal. Só que tinha dias que ela estava mais agarrada em mim. Só que ela tinha que ir, né? Ela tinha que se acostumar. Porque, o que já aconteceu? Teve um dia que ela não quis ir. Aí, eu deixei ela ficar em casa. E aí, o que aconteceu? Quando passou da hora de ir para a escolinha, ela começou a chorar e brigar comigo. Quer dizer, ela queria ir na escolinha. Só que eu não levei ela naquele dia. Falei para ela que eu não ia levá-la naquele dia. Só que o fato é que ela falava assim, não, não. Só que depois que ela chegava na escolinha, aí ela ficava feliz da vida. Ela nem lembrava mais de mim, entendeu? Ela ficava brincando lá com as amiguinhas dela e nem lembrava mais de mim. Então, tipo, às vezes eu entrava, porque era uma casa. Então, às vezes eu entrava pela porta da frente. Aí, eu deixava ela que é a professora preferida dela. Ela ficava brincando lá e eu saía pelos fundos. Passava dois minutos, eu ligava. Não, a Blanca está bem. A Blanca está brincando, tranquila. Então, a Blanca ficou lá. E o negócio do... E agora, ela estava brigando comigo de novo, que ela estava cansada de ficar em casa. Aí, o que o Roberto fez? O Roberto falou, não, está cansado de ficar em casa? Então, vamos fazer assim. Aí, ele pegou e... Ele pegou e levou ela de moto para o centro. Eu ainda não liguei para ela para saber. Eu já dei um jeito de fazer um tripé aqui para conversar com vocês. Eu não liguei para ela para saber como é que ela está. Ela está com o pai, está com o celular. E eu não liguei para saber como é que ela está. Mas, com certeza, ela está bem. Eu tenho o costume mesmo de ficar ligando para saber como ela está. E esse negócio aí, né? Essa situação que a gente está vivendo, que eu não gosto nem de falar no assunto, está deixando todo mundo doidão. Porque as crianças querem sair passear, querem sair brincar. Teve uma mãe que eu vi agora. O vídeo dela não é recente. O vídeo dela não é recente. Porém, ela foi no parquinho e daí ela ficou no parquinho. Aí, ela falou assim, não, a gente vai ficar aqui no parquinho porque não tem ninguém. Se aparecer mais alguém, aí a gente sai. Então, quer dizer, as crianças não podem, né? As crianças não podem mais se relarem, não podem mais se tocar. Se tiver uma criança do lado da outra, ela não pode mais fazer. E isso é triste. Né? Sabe o que eu lembro desse vlog? Eu lembro de quando eu fazia a sua vlog, que quem é das antigas gostava pra caramba. Que eu fazia assim, lava a louça e fala. Porque eu ficava assim, há uns 30 minutos conversando. Aqui eu tô, acho que uns 10 minutos. Porque eu lavo louça e já termino tudo rapidinho. Então, eu não fico muito em pé mais. Eu já tive vários problemas de saúde por ficar muito tempo em pé. Então, tipo assim, eu faço um servicinho, já deito. Faço mais outro servicinho, já deito. Porque naquela época eu tinha, o quê? Uns 40 anos. Agora eu tô com 49, né? Então, já não sou mais aquela menininha que aguentava aquela... Aí, já tô sentindo falta de ar. Não sou mais aquela pessoa que aguentava... Parece que eu tô escutando uma moto. Acho que não. Então, é isso, gente. A Blanca saiu um pouquinho. Aí, eu aproveitei pra fazer... Um tripé. Vou ver se eu faço vários outros tripés também. Tripé que dê pra vocês verem aqui dentro da pia também. Porque esse tripé que eu tenho é só pra... Pra lavar a louça rapidinho e conversar com vocês. Hoje mesmo eu tava tomando café da manhã. E eu queria tomar café e conversar com vocês. E eu não pude fazer isso justamente por causa do tripé. E o negócio do feijão do Roberto é assim. Ele tem muita mania de comprar coisas diferentes, né? E daí ele foi no atacadão e ele comprou um feijão diferente que tava mais em conta. Só que aí, quando ele chegou aqui em casa, eu achei o feijão muito bonito e tal. Falei, nossa, que feijão da hora, não sei o que, né? Porém, quando eu cozinhei feijão, o feijão estava com cheiro de poeira. Aí eu já olhei meio torto pro feijão. Falei, esse feijão não vai dar. Aí, tudo bem. Fiz o feijão, tranquilo. Só que nem eu e nem a Blanca conseguimos comer o feijão. Porque ele tem um gosto de poeira. Que vocês não têm noção. Daí eu falei... Deixa eu tirar vocês daqui. Daí eu falei assim, não. Esse feijão aqui não foi aprovado nem por mim e nem pela Blanca. E daí ele teve que comprar. Ele teve que comprar mais um quilo de feijão. Pra mim e pra Blanca poder comer. Porque... Já falei isso aqui no vlog, mas tem muita gente chegando agora. Eu falei, a gente não consegue comer esse feijão. Aí ele teve que comprar mais um quilo de feijão. Aí ele comprou. E daí nós começamos a comer feijão separado, entendeu? Aquele feijão que ele diz que é uma delícia, eu faço pra ele. E o feijão que eu e a Blanca conseguimos comer, eu faço pra nós. Então é por isso que eu falo pra vocês que eu faço o feijão separado. Porque ele gosta de... ele consegue comer um tipo de feijão e nós conseguimos comer outro tipo de feijão. Entendeu? Então essa que foi a morada da história. Então é isso, gente. Uma pequena historinha pra vocês. Daqui a pouco eu volto a conversar mais com vocês de novo, tá? Só vou conferir se esse vídeo deu certo. Porque tá tendo um negocinho aqui na tela que eu não tô gostando. E celular moderno vocês já viram, né? Qualquer coisinha já dá zebra. Já não dá mais pra fazer vlog pra vocês. Então eu já volto já. No fim não era nada que tinha acontecido. É que eu... Conforme eu fui mexendo no celular, ele apareceu um negocinho, um iconezinho aqui em cima assim. Que eu tenho um aplicativo que grava a tela. Só que eu nunca precisei desse aplicativo. Não sei nem porque que eu tenho ele. E é isso, gente. Agora, por enquanto, meu serviço acabou. Lavei louça, tudo. Na janta, provavelmente, eu não sei o que eu vou fazer. Mas vou... O meu dia hoje, eu acho que parou por aqui. Porque eu não vou fazer mais nada. Porque arroz tem, feijão tem. Eu provavelmente vou comer arroz, feijão e salsicha. E se o Roberto trouxer pão, se entrar dinheirinho. Porque a gente vive do dinheiro de cada dia. Então se entrar dinheirinho, o Roberto traz pão. E aí a Blanca come cachorro quente à noite. E... E eu não sei se eu vou jantar. Porque já são quatro horas da tarde. Hoje ela tava muito irritada. E daí eu dei graça do Roberto sair com ela. Porque pelo menos assim ela areja... Ela areja um pouquinho a cabecinha dela, né? Então é isso, gente. Vou agora... Ver o que dá pra me fazer mais aqui dentro de casa. Ou se não der pra fazer nada, eu vou continuar jogando. Porque televisão também não quero. Não quero nada. Eu quero ver o que eu vou comer agora. Eu tô com umas ideias aqui na minha cabeça. Vamos ver se vai dar certo. Beijo, beijo, beijo! Até daqui a pouco. Gente, desculpa de vez em quando o desabafo. É que às vezes tem algumas coisas que estão me incomodando. E se eu não falar no vlog, não tem com quem eu desabafar, entendeu? Eu vou ver se eu consigo dar zoom nessa câmera. Pra quando eu estiver na pia, vocês me verem assim, ó. De pertinho. Vamos ver se eu consigo. Bom, pessoal, já são 15 pras 10. Já aconteceu bastante coisa aqui em casa. Graças a Deus a Blanca chegou bem. O Roberto chegou bem. A Blanca se divertiu muito porque ela ficou lá com o Roberto. Ela viu gente nova. Levou o celular dela. Eu coloquei a internet no celular dela. Ela ficou brincando lá. Depois ela foi comer um pão de queijo. Depois eles vieram aqui em casa. O Roberto me levou no mercado pra comprar algumas coisinhas. Porque aqui em casa funciona assim. A gente vai comprando as coisas conforme vai entrando o dinheiro. Então, tranquilo. Eu sempre, sempre confio em Deus que a minha geladeira nunca vai ficar vazia. Ela fica vazia no máximo dois dias. No terceiro dia já começa a encher de novo. Eu sou muito feliz por isso. E tem uma moça, que eu vou deixar o link dela aqui abaixo, que eu vi agora, que vocês sabem que eu assisto muito vídeo de outros youtubers, né? Principalmente agora que eu tô fazendo vlog, então eu tô assistindo vídeos de vlog. E o que que tá acontecendo? Essa moça, ela teve bebê faz um mês e pouco. E o canal dela ia muito bem. Só que aí o neném dela nasceu e teve muita gente, muita gente, falando, querendo ditar como que ela tinha que cuidar do filho dela. E aí teve gente que ofendeu. Teve gente que queria mandar no jeito que ela cuidava do filho dela. E aí ela ficou triste, porque ela tava expondo a vida dela, ela tava compartilhando a vida dela. E aí a Ângela e Paulo, uma coisa assim, vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Já tem gente que conhece esse canal. E daí ela, o marido dela recentemente ficou desempregado, que eu falei pra vocês. E agora o marido dela está trabalhando, aparentemente, com o pai dela. Então eles não tão passando fome nem nada, graças a Deus. Mas ela tava, assim, super empolgada, com todo o gás pra conseguir fazer o canal crescer. Só que aí veio vários comentários negativos sobre a educação do filho dela, sobre os cuidados do filho dela. E daí isso desanimou ela de fazer os vlogs. Então ela decidiu dar uma parada no canal dela. Ela falou que não vai mais postar vídeo frequentemente, porque estão atacando muito ela. Então eu fiquei bem triste, porque é uma pessoa que é muito... Ela é evangélica, ela é maravilhosa, ela cuida muito bem do filho dela. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que estão querendo ensinar ela como cuidar do filho dela. Sendo que a mãe dela teve um... A mãe dela teve quatro filhos. E a mãe dela tem uma menina especial de 25 anos, que não fala, não escuta e não vê. E a mãe dela cuida muito bem dessa menina de 25 anos. Então eu fiquei por um lado bem chateada, mas por outro lado, quando eu quiser ver ela, eu vou no canal da mãe dela. Porque se for o caso, pode ser que ela apareça no canal da mãe dela. Então eu fiquei chateada, mas ao mesmo tempo eu fiquei com esperança de ver ela no canal da mãe dela. Porque, gente, ela cuida muito bem do filho. Cuida muito bem do filho, cuida muito bem do marido. E as pessoas ficam querendo pôr ordem. As pessoas ficam dando palpites. Ficam querendo... Querendo mandar... Mandar nela. Querendo que ela faça o que as pessoas querem. E não funcionam bem assim as coisas. A gente expõe a nossa vida aqui. Só que, né, cada mãe é uma mãe. Cada mãe sabe cuidar do seu filho. Entendeu? Então dá uma dica, fazer um comentário, aí tudo bem. Mas, poxa, né, a mãe dela já teve quatro filhos. Ela tá sendo mãe de primeira viagem. Mas ela tá fazendo tudo perfeitamente bem. Tudo no jeitinho dela, perfeitamente bem. Nossa, ela é uma mãe exemplar. Mas sempre tem alguém pra meter pedra, né? Então, ela resolveu dar uma parada com o canal. Ela vai fazer um vídeo aleatório aqui ou ali. Mas ela falou que vlog expondo muito o filho dela, ela não vai mais fazer, não. Porque ela falou que ela tá sendo muito apedrejada e ela tá sofrendo muito. E ela falou que ela não quer saber de sofrer desse jeito. Porque ela tem que cuidar do marido dela, ela tem que cuidar do filho dela e ela tem que cuidar da saúde mental dela, da saúde física dela. Ali ela tá ficando estressada de tantas pessoas ficarem mandando, dando pitaco no que ela tem que fazer com o filhinho dela. O filhinho dela nunca ficou doente, nunca... Nossa, é um cuidado, assim, espetacular. Entendeu? Então, eu fiquei meio triste com o fato dela falar que vai parar com o canal, mas ela precisa desse descanso. Ela precisa dessa distância de algumas pessoas que ficam metendo pau nela. Eu entendo completamente o lado dela, porque se a minha filha fosse pequena, se as pessoas começassem a dar pitaco, também eu não ia aceitar. E é isso, gente. A Blanca foi, como eu falei pra vocês, a Blanca foi passear com o pai, voltou feliz da vida. Depois nós fomos lá no mercado, compramos umas coisinhas básicas que estavam faltando, trouxemos pra casa. E fiquei muito feliz, porque muitas pessoas, algumas pessoas estão falando que estão achando muito melhor um vlog grande. Muitas pessoas estão falando que eu levo paz, então eu fico muito feliz de levar paz pras pessoas. E tem algumas pessoas falando que gostam, que gostam, que amam vlog grande. E eu vejo também em outros canais que as pessoas, quando faz vlog de 5 minutos, as pessoas falam assim, não, mas faz vlog maior, faz vlog de 15, 20 minutos. Então, as pessoas gostam desses vlogs cumpridos, as pessoas gostam desse bate-papo, né? Então, eu fiquei muito, tô cada vez mais tranquila quanto a esses vlogs, entendeu? E acho que é só isso que eu tinha que falar pra vocês, né? Tirei uma carninha ali pra descongelar, pra amanhã fazer frango. E, graças a Deus, tá tudo certo. Tive um pequeno desentendimento com a Blanca, porque ela tava estressada, tava cansada. E aí o pai levou, o pai fez ela se divertir, ela andou de moto, depois ela voltou pra casa. A gente foi no mercado, deu tudo certo, nós voltamos pra casa. Então, tá tudo tranquilo e sossegado. Tá bom? Então, um beijo no coração e até daqui a pouco, que hoje é quinta-feira. É, acho que é quinta-feira. Amanhã é sexta-feira, eu volto gravar pra vocês também. Aí eu vou gravar até domingo. Aí na segunda-feira vocês vão ver esse vlog. Se vocês querem ver vlog cumprido, eu tô tentando fazer vlog de uma hora, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E pra mim que vou dormir, até amanhã e pra vocês até daqui a pouco. Beijo no coração. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, não sei que dia que é. Já são vinte pras oito da manhã. Eu levantei um pouquinho tarde hoje porque fiquei olhando, né? Que quando era seis horas da manhã o Roberto não estava na cama dele. Eu falei, não, vou esperar a hora que ele voltar pra cama. Aí eu levanto. Porque se o Roberto estiver na sala, eu não tenho o meu momento. O momento de levantar, o meu momento de lavar meu rosto, o meu momento de ficar um pouquinho em silêncio e depois o meu momento de vir aqui e acertar as coisas na cozinha e vir falar com vocês tranquilamente. Porque pra quem não sabe, meu marido é um idoso de 72 anos, então ele precisa de cuidados especiais. Ele ainda trabalha, mas precisa de cuidados especiais. Então, quando é de manhã, é aquela coisa de ficar dando medicamento, ficar dando insulina, antes aí tem que dar cafezinho, aí tudo aquilo. Então, gente, hoje é sexta-feira. Eu vou fazer frango com batata. E arroz e feijão não precisa fazer que já tá tudo pronto. Então, eu espero que vocês gostem de ficar mais esse dia comigo, mais essa sexta-feira espetacular comigo. Fiquei muito feliz que vocês estão gostando de vídeos dos longos. Estou muito feliz que vocês estão gostando dos vlogs, tá bom? Não vou mostrar minha pica, porque ela está assim, bem sujinha. Eu queria deixar assim, a pessoa mostra, né? Pouquíssima coisa pra lavar. Minha canequinha de tomar café tá aqui. Ontem à noite, o Roberto fez alguma coisa aqui, que eu não sei o que que é. Então, tá tudo mais ou menos. Mas já, já que eu dou uma geralzinha aqui pra mim tomar café. Então, é isso, pessoal. Bora, 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 bora seguir mais um dia com fé em Deus e pé na tábua. Você já agradecia a Deus hoje pelo seu dia? Agradeça. Pelo fato de você respirar, pelo fato de você ter uma casa, pelo fato de você ter uma cama. Agradeça. Agradeça mais que peça. Como assim, Beth? Agradeça mais que peça. Eu, geralmente, ultimamente, estou mais agradecendo do que pedindo. Porque muitas pessoas só pedem, pedem, pedem. E eu era uma dessas pessoas. Agora, eu estou mais agradecendo do que pedindo, porque Deus está sendo espetacular comigo. Quando eu posto um vlog no canal, as meninas vêm louca em cima do vlog, dizendo que estão com saudade. E eu fico muito, muito, muito feliz com isso. Então, eu sou muito grata a Deus por ter vocês na minha vida. Novas pessoas estão chegando. Então, eu estou muito feliz com essas novas pessoas que estão chegando. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu sei que isso aqui não é o início do vídeo. Mas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a todas as pessoas que estão chegando no canal, tá bom? Então, agora, bora trabalhar e chega de papo. Bora, bora, bora. Então, pessoal. Uma coisa que eu estou achando muito maravilhoso é isso aqui, ó. Quer ver, ó? Oba! Começando agora minha terapia de relaxamento com você, amiga. Obrigada por compartilhar um pouco da sua vida conosco. Yolanda Telles. Um beijo pra você, Yolanda Telles. Essa daqui também, que sempre se destaca aqui. Simone Bortoleto. Se eu falei errado, me desculpe. Bete, amiga, você não precisa se desculpar porque você acha que não tem conteúdo para mostrar. Pois você tem sim. Tipo, um cafezinho passando, uma chuvinha, um solzinho lá fora, uma panela de pressão, chiando, lavando uma louça. Tudo vira conteúdo. Uma conversa. Pode fazer as coisas o mais simples. bem... O mais simples e o melhor. O mais simples e o melhor. Bom, eu acho. Então, minha linda, é isso que eu gosto. Quer ver, ó? Wagner, dou alguma coisa, porque não dá pra ver aqui no celular. Deus, como é bom ouvir você, cuidando tão bem da sua princesa. Eu amo esses tipos de comentário. Boa tarde, amiga, meu anjo. Felicidades. Boa tarde, amiga. Já estava sentindo sua falta. Inês Assis. Alguns conteúdos parecem o nome da pessoa e alguns não. Não dizes. Minha querida, adorei o vlogão. Pode continuar a fazer vlogs grandes, amigas. Gosto muito de ti e de te acompanhar e a tua família. As melhoras para o Roberto. A Blanca é uma adolescente com um coração de ouro. É muito pura. Fruto de uma boa educação que lhe dá. E sim, amiga, tu transmite calma e muita fé. Beijinhos. Gente, isso é maravilhoso pra mim continuar a fazer os vlogs. Isso é um incentivo espetacular. Tá? Então, aqui ó, Quitéria. Eu te entendo porque eu tenho depressão também quando eu passo a noite que eu estava comentando que a Blanca passou a noite acordada com o pai porque eu tomo remédio pra dormir. Então, se eu não dormir a noite no dia seguinte eu tô um caco. Aí ele escreveu assim Quitéria Santos, acho. Eu te entendo porque eu tenho depressão também e quando eu passo a noite de sono por algum problema ou de saúde e por qualquer outro problema que seja num outro dia eu não presto pra nada. Beijos, minha linda no seu coração. Deus abençoe sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Então, gente, isso é maravilhoso. Isso é espetacular. Eu sou muito grata a vocês. Bom, pessoal, agora já são dez e cinco e, gente, eu tô apaixonada pelo comentário que vocês estão fazendo. Vocês viram aí que eu consegui capturar a tela, né? Então, eu coloquei um aplicativo no meu celular faz tempo e eu não sabia que um dia eu ia precisar dele. Então, eu gostei muito, muito, muito dos comentários que eu vi e que eu mostrei pra vocês também. Foi a Blanca que me ensinou a colocar esse aplicativo pra gravar a tela porque pra mim mostra... Porque, tipo assim, o comentário ele aparece no notebook mas a partir do momento que você responde o comentário ele não aparece mais no notebook ele some. E aqui no aplicativo não, o aplicativo eu respondo e ele continua no aplicativo. Então, eu gostei demais de mostrar os comentários no aplicativo e mostrar um por um dos comentários. Então, um beijo pra todas as pessoas que comentaram no último vídeo no outro vídeo também gostei demais. Agora eu vou lavar uma loucinha vou tomar café e pode ter certeza que todos os dias de manhã eu vou mostrar o meu cafezinho sendo coado e vou mostrar o que eu tomo no café da manhã até porque tá chegando bastante gente aqui no canal e isso me motiva muito porque gente nova a gente mostra as coisas que a gente faz todo dia mas pras pessoas que são novas no canal é sempre uma novidade porque tipo uma pessoa tá no meu canal hoje mas amanhã pode vir outra pessoa no meu canal num vídeo atual e não ver o que eu tomo de café da manhã e quanto ao enquanto ao fato de gravar na pia ficou legal sim e não dá pra fazer zoom quando eu gravo assim direto da tela dá pra fazer zoom quando eu gravo com a câmera traseira mas eu não gosto de gravar com a câmera traseira porque eu não vejo vocês então eu acho que não tem sentido gravar com a câmera traseira por causa disso eu gosto de me ver conversando com vocês então agora eu vou lavar uma loucinha aqui vou tomar café de novo porque eu tô com fome e daqui a pouco eu já vou começar a fazer almoço tá bom então até daqui a pouco bom pessoal agora são 10 e 15 e eu vou tomar um copo de achocolatado com pão e requeijão às vezes eu como pão com rosquinha e às vezes eu como pão às vezes eu como achocolatado com rosquinha e às vezes eu como pão porque tem pão então eu gosto muito de pão com com requeijão e aí depois disso aí eu vou ver a máquina lá que eu pus roupa pra lavar e bora trabalhar bom pessoal meu amaciante acabou e faz dois anos que eu comprei esse como é que é o nome não é massa acho que é massa mesmo que fala de amaciante e no momento eu tô sem grana pra comprar essa massa de amaciante então eu não sei o que eu vou fazer quando acabar o meu amaciante porque eu comprei o kit da Asher comprei o kit completo que vinha duas massas de amaciante vinha o corante e vinha a essência porém a massa do amaciante foi a que mais durou e o corante também porque a essência acabou rapidinho então eu vou fazer aqui 10 litros de amaciante com apenas uma colher de massa isso daqui gente é muito econômico muito econômico mesmo e se eu tiver condições se eu tiver grana eu vou comprar de novo essa massa eu tô tentando gravar pra vocês eu uso essa quantidade aqui pra fazer 10 litros então ele rende muito só que com uma mão só eu não consigo colocar a massa aqui porque ela é muito dura não consigo colocar aqui então eu vou usar as duas mãos pra fazer amaciante e conforme eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês tá bom pessoal aqui eu coloquei 2 litros de água fria e se for pra deixar a massa dissolver sozinha demora muito então o que eu vou fazer eu vou usar um mixer pra dissolver essa massa aqui e aí eu vou ver se eu consigo encher esse balde aqui se eu encher eu peguei 2 colheres 2 colheres dessa aqui de massa agora lembrei não é massa é base para amaciante tá então eu vou começar a bater aqui e depois eu volto com vocês bom pessoal tá aqui ó e pra quem não sabe o meu mixer tá com problema ele tá quebrado pra ligar ele tem que colocar na tomada e fica segurando na tomada e ó ele ficou assim então eu vou colocar mais água e quanto mais eu bato mais grosso ele fica agora eu vou mostrar pra vocês quando eu tiver no final já tá bom pessoal aqui tá os 10 litros de amaciante o mixer o mixer eu uso só no começo quando eu vejo que ele começa a chegar no motor aí eu pego essa colher aqui e mexo e eu coloquei essa essência aqui ó que eu encontrei lá no mercado livre uma essência maravilhosa não sei quanto que eu paguei na época e agora eu vou colocar o corante aqui e depois eu mostro pra vocês o corante pessoal eu coloquei 10 gotinhas aqui tá e quando a gente compra o corante na Asher que é a primeira vez que eu comprei lá eles falam que é pra pegar uma quantidade de amaciante colocar numa vasilinha de plástico ou de vidro e colocar uma gota a cada litro de amaciante mas como eu já peguei as manhas de fazer amaciante então eu conto 10 gotinhas e coloco aqui no balde grandão e olha aqui ó isso aqui nem sei quanto tempo vai durar eu sei quanto tempo vai durar porque agora eu sei quanto tempo vai durar porque como eu tô fazendo vlog pra vocês então eu sei que dia que eu fiz o amaciante tá porque eu perco até a noção eu fiz amaciante agora por quê porque eu estou lavando roupa e acabou meu amaciante eu não percebi e amanhã ele vai ficar bem mais consistente e eu vou acrescentar mais água também porque apesar dele não ser um produto caseiro ele também pega muita consistência então ele vai render de 10 a 15 litros de amaciante pra mim tá agora eu vou engarrafar e vou terminar de limpar vou terminar de lavar minha roupa e eu espero muito que vocês gostem ó pessoal resolvi mostrar pra vocês a consistência que ele fica eu deixo assim porque depois ele vai engrossar bem mais tá e pra quem tá acompanhando os vlogs direitinho vai ver o dia a dia que ele vai engrossar tá então agora vou engarrafar agora sim eu vou engarrafar e vou lavar minha roupa lavar não colocar pra centrifugar gente olha como Deus é maravilhoso eu já passei pano na cozinha já fiz amaciante já coloquei amaciante na máquina e agora o tempo tá bem quentinho não sei quantos graus está mas está bem quentinho então eu sou muito grata a Deus muito grata porque quando tá quentinho assim eu consigo fazer mais serviços agora pessoal vou começar a fazer a carninha aqui e aí a hora que eu terminar se der tempo eu mostro pra vocês tá porque quando o Roberto chega não dá tempo de nada bom pessoal aqui eu tô lavei essa panelinha aqui deixei ela brilhando com o sabonete lux agora aqui eu tô cozinhando o peito de frango que a Blanca gosta só que não pode pôr batata não pode pôr tomate então é só o peito de frango com sal temperado né com tempero caseiro e só e depois ela coloca um salzinho por cima e ela come mas se colocar cebola tomate batata aí já era e ela não come mas então aqui está né nossa panela chiando maravilhosa com um tempo super quentinho maravilhoso espetacular bom pessoal a a carninha já cozinhou coloquei batata e tomate agora eu vou esperar secar um pouquinho essa água aqui depois vou colocar na pressão uns três minutinhos e já está pronto uma delícia bom pessoal agora já são sete e cinco da noite e eu vou lavar uma loucinha básica aqui estou esquentando comida para mim o Roberto ainda não chegou na rua pode chegar a qualquer momento assim como também pode demorar para chegar eu não coloquei não consegui colocar zoom na na câmera frontal porque não não há possibilidade de colocar zoom mas né também por isso a gente vai deixar de conversar eu passei a tarde inteira muito pensativa sobre vários assuntos que estão acontecendo comigo que não são nada importantes mas são coisas que estão me preocupando né então aí eu cheguei à conclusão que são coisas que não adianta eu me preocupar agora porque não vai dar para me resolver são coisas que só o tempo vai resolver e aí eu resolvi lavar uma loucinha e conversar com vocês que provavelmente eu vou terminar esse vlog hoje que ele tem uns 40 minutos então provavelmente eu vou terminar esse vlog hoje então gente o pensamento do dia é tá agoniado tá triste tá preocupado ora ora entrega na mão de Deus que é a melhor coisa que você faz que não dá para a gente resolver tudo na vida às vezes a gente quer resolver mas não é da nossa orçada então tem coisas que a gente que a gente sofre porque né tem algumas coisas que a gente acha que vai acontecer em qualquer momento e a gente fica naquela ansiedade aquele sofrimento antecipado aí eu tava conversando com uma amiga minha cheguei à conclusão que não adianta ficar me preocupando com coisas que não estão no meu controle e aí gente a Blanca ficou a tarde inteira de boa eu também fiquei a tarde inteira de boa só pensando e fiquei muito feliz depois que eu entrei na mão de Deus e é isso aí gente tô lavando uma loucinha aqui amanhã eu vou fazer amanhã provavelmente eu vou fazer um franguinho uma uma coxa de frango cozida porque o que tinha no almoço foi tudo até eu comi muito bem então foi tudo agora já tô limpando umas coisas aqui tô deixando umas colheres aqui de molho que é colher de pau e aí tem que deixar de molho pra sair a sujeira e a pessoa tá se perdendo nas louças gente assim ó ai gente como é bom conversar com vocês nossa tá chegando inscritos tô tendo comentários eu tô me animando porque eu tô fazendo vlog até a hora que eu tô fazendo vlog até a hora de dormir e daí eu dou boa noite pra vocês aí no dia seguinte começo a fazer vlog de novo então eu tô muito 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 sou muito grata a Deus o que eu falei pra vocês esses dias esses dias acho que foi hoje mesmo que eu falei pra vocês demais agradecer do que pedir eu estou fazendo chega de manhã hoje de manhã tô em falta com Deus viu gente puxar minha orelha preciso fazer oração de manhã eu converso no decorrer do dia mas não é o suficiente para mim o suficiente para mim fazer fazer oração eu tava lembrando como que eu fazia mudando de patagã se a pessoa muda de conversa né tava lembrando como é que eu fazia o como é que eu fazia lavando louça e conversando eu só fazia com a outra câmera né aquela câmera que eu usava pra tá guardada a câmera aquela câmera que eu usava pra fazer receita daí eu colocava a câmera aqui em cima e eu dava zoom nela ai gente ficou cera Maris e aí eu dava zoom nela e aí é por isso que vocês ficavam bem pertinho de mim bom eu vou voltar a pegar as manhã daquela câmera lá tá pra vocês ficarem mais pertinho de mim pra vocês ficarem mais pertinho do meu rostinho mas por enquanto é o que dá pra fazer vou lavar a panela de pressão por fora e vou deixar ela de molho pra mim lavar amanhã cedo e já fazer o frango com batata e tomatinho do jeito que eu fiz hoje gente a Blanca comeu tanto tanto aquele peito de frango pai peito de frango em cubinhos cozido ela comeu seis pedações hoje fiquei muito 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 mega feliz mega feliz mesmo tô terminando de lavar a louça aqui já vou pegar a panela já vou dar um brilho na panela e já vou jantar também daqui a pouco eu vou tomar um banho primeiro eu lavo a panela por fora gente depois eu lavo a panela por dentro tô fazendo uma salsicha aqui que é pra mim jantar e vou dar um brilho na minha panela primeiro deixar ela de molho é que a pessoa não faz nada dentro da ordem sabe gente a pessoa aqui é confusa primeiro ela brilha na panela que seria o final e depois ela vai limpar a panela por dentro vai entender né fazer o que a pessoa é assim mesmo tudo faz tudo faz ao contrário tudo o que importa é que limpou né ai gente tá um calorzinho gostoso hoje o dia foi espetacular hoje fiquei pensativa mas no resto foi espetacular porque o dia o dia foi de sol o dia foi de sol aí eu falei aí eu falei pra ela né porque a pessoa aqui não fica quieta falei pra ela ela falou assim nossa mas inverno com esse frio não inverno com esse calor falei pois é espera né minha filha pra você ver como é que tá as coisas como é que são as coisas eu vou colocar um detergente ali cadê cadê olha sinceramente não desejo isso mas cinco de uma casa eu morasse sozinha eu acho que ia fazer uns quatro vlogs de quarenta minutos por dia que a pessoa fala a pessoa fala 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 e hoje eu não vi nenhuma nenhuma novidade graças a Deus nem liguei a televisão hoje hoje eu não quis saber de nada hoje eu quis saber só do computador editei vídeo pra vocês o vídeo tá lá prontinho editado aí se eu conseguir hoje é quinta se eu conseguir eu vou postar pra vocês na sexta noite a Yolanda até estava falando que que eu posto tipo dois vídeos por semana né mas se eu tiver possibilidade e assunto pra postar mais de dois vídeos por semana você pode ter certeza que eu posto dois três quatro o quanto a boca mandar o quanto a conversa render ai tá sendo muito bom conversar com vocês eu tô ficando muito mais leve muito mais feliz tá tá fervendo a panela de pressão lá minha comida já está pronta então eu vou dar um tempinho aqui com vocês vou jantar e depois eu vou lavar a panela de pressão pra amanhã eu deixo tudo prontinho amanhã cedo já levanto já tá a panela de pressão limpinha e tá tudo tranquilinho então gente negócio de fazer vlog é que eu tô fazendo algumas coisas que eu fazia no vlog e tô procurando lembrar como que eu fazia os vlogs esse suporte que eu tenho aqui que eu mostrei pra vocês acho que ontem que eu mostrei pra vocês esse suporte aqui eu lembrei que eu colocava a câmera em cima dessa mesma garrafa e eu tinha um espelho que eu punha atrás da eu tinha um espelho que eu punha atrás da da câmera quem é das antigas aí lembra eu punho um espelho na cama na eu punho um espelho na na câmera pra mim ver o que eu tava filmando e aí eu dava zoom aí vocês ficavam bem pertinhos de mim só que a câmera que eu tenho né que vocês conhecem se vocês não conhecem eu vou mostrar depois pra vocês a câmera que eu tenho ela não tem a lateral entendeu meu sonho um dia é comprar uma câmera que eu possa que eu possa colocar vocês dar um zoom e aqui sabe aquelas câmeras que você vê assim e em cima ela tem um visor meu sonho é ter uma daquela de lá tá se eu não me engano tá 3 mil reais vamos ver se papai de céu me abençoa e aí eu consigo comprar a câmera daquela de lá certo galera 11 minutos só de bate-papo é o que eu falo pra vocês tá triste ora entrega na mão de Deus conversa com a amiga sabe se tem uma coisa que não dá pra você resolver fala pai não tenho o que fazer tá no seu controle e só o senhor pode me ajudar então segura a onda aí que o negócio tá complicado tem umas coisas que eu aprendi isso aí com minha mãe minha mãe quando eu morava na outra casa eu falava muito com ela eu tinha telefone convencional naquela época e eu falava muito 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 com a minha mãe aí chegou um dia que veio uma conta pra gente e a gente não tinha a gente não tinha que pagar aquela conta porque foi a telefônica na época não era viva era a telefônica na época que roubou a gente e daí eu falei pra minha mãe eu falei mãe vamos cortar o telefone e eu tô desesperada porque eu não sei o que vai acontecer eu quero falar com você como é que eu vou falar com você aí ela falou se fica em paz o que tiver que ser vai ser tá bom então falei então ora Deus pra não cortarem o meu telefone aí tô colocando vocês mais pertinho de mim legal eu falei ora pra eles não cortarem o meu telefone ela falou assim olha eu vou orar e vou entregar a mão de Deus Deus é que sabe o que faz da tua vida eu falei tá bom ela falou assim porque a gente a gente pede mas quem decide é Deus não é a gente falei beleza aí cortaram o meu telefone aí ela falou pra mim ela falou assim filha não tem jeito quando é pra ser feita a vontade de Deus a gente pede mas quando é pra ser feita a vontade de Deus a vontade de Deus é feita não adianta você brigar você chorar você falar que você não quer pedir a Deus implorar a Deus porque não seja feito é porque depois que eu mudei pra cá eu entendi que Deus tinha um propósito pra mim aqui nesse lugar eu ainda não descobri qual é esse propósito tanto é que quando eu mudei pra cá eu mudei muito revoltada muito brava porque eu não queria mudar pra cá porque minha mãe falava né algumas mães falam mal dos ex-maridos e tal e a minha mãe falava muito entendeu não vou entrar em detalhes também porque coitada minha mãe foi uma mãe espetacular só que eu tinha que conhecer o meu pai que eu tinha contato com ele todo mundo tinha contato com ele mas era contato assim longe era eu lá em cima da minha casa e ele aqui daí eu mudei pra cá e eu ficava perguntando pra todas as pessoas que eram religiosas e tal qual o propósito de eu mudar pra cá e aí ninguém me respondeu porque ninguém tinha ninguém tinha essa resposta e eu até agora não sei qual o propósito de eu mudar pra cá eu só sei que eu acabei aceitando acabei gostando de ficar aqui foi aqui que eu criei meu canal foi aqui que eu conquistei tudo que eu tenho hoje que não é muito mas é o suficiente eu sonho em conquistar mais com o meu trabalho com a minha com a minha energia eu sonho em conquistar mais mas graças a Deus eu tenho vocês graças a Deus o Roberto tá bem a Blanca tá bem nós estamos bem aqui em casa então qual é o propósito de Deus comigo morando aqui eu não sei mas se é a vontade de Deus eu vou ficar né já faz a Blanca tava com 4 ah já faz acho que uns 11 anos que eu moro aqui se eu não me engano é mais ou menos uns 11 anos que eu moro aqui então é isso gente eu vou agora eu vou lavar a panela vou jantar depois eu vou lavar a panela e se der certo eu venho conversar mais com vocês então não se esqueçam gente se Deus se vocês pedem uma coisa e Deus não dá o que você quer é porque ele tem uma coisa muito melhor pra você você não sabe o que é como eu até agora não sei o que que é mas com certeza ele tem uma coisa muito melhor pra você entendeu então até daqui a pouco talvez eu dê tchau pra vocês na hora de dormir talvez eu continue conversando com vocês até mais tarde depende da chegada do Roberto tá bom até daqui a pouco bom pessoal tô testando a câmera pra ver se eu consigo filmar com ela tô tomando uma água tônica aqui e vou jantar um arroz feijão e salsicha assistindo um vídeo e já venho falar boa noite pra vocês tá beijo bom pessoal são nove e dez agora eu acabei de tomar banho eu tava quase dormindo no sofá gente o Roberto não disse que hora que ia chegar eu achei pelo que ele falou eu achei que ia chegar lá por umas dez horas mas graças a Deus ele chegou mais cedo e aí ele já tomou banho a Blanca também já tá limpinha eu também já acabei de tomar banho agora já jantei que vocês viram e aí eu fiz o teste com a máquina só que a máquina tá com defeito tem horas que ela liga tem horas que ela não liga então eu vou fazer uma experiência assim vou intercalar uma hora eu faço com a máquina outra hora eu faço com o celular e vamos que vamos né gente seguir na vida tranquilo sossegado é o que eu falei pra vocês é sempre entregar na mão de Deus tudo que a gente tem na vida porque só Deus sabe o que que tá escrito na nossa vida milagre Deus faz Deus faz mas quando ele quer não é quando a gente quer então eu tô bem mais tranquila tô entregando nas mãos dele as dificuldades algumas dificuldades que eu tô passando e e é isso gente graças a Deus a Blanca tá bem o Roberto tá bem que todo mundo bem aqui em casa a Aris tá coçando e deixem aí nos comentários se vocês gostaram da parte que eu lavo louça e converso com vocês porque aí sempre que eu puder eu tô fazendo porque sempre que o Roberto sai pra trabalhar ou resolver algumas coisas na rua aí eu fico mais tempo sozinha aí eu dou um jeito de colocar a câmera e daí eu lavo louça e vou conversando com vocês porque às vezes eu tô lavando louça e eu falo assim bem que eu poderia estar conversando com o pessoal lavando louça não é não apenas parada conversando com vocês eu sei que vocês gostam que eu converso com vocês de qualquer maneira mas lavando louça também é legal até porque a pessoa tem assunto pra dar e vender a pessoa se perde com a esponja a pessoa não sabe onde colocou a esponja a pessoa se atrapalha toda e como vocês gostam muito de coisas alegres eu acho legal as pessoas que estão chegando agora conhecer esse meu lado o lado que brinca o lado que tira sarra de si mesma o lado que faz careta é muito bom passar isso pra vocês tá bom então pessoal espero que vocês tenham gostado do vlog se vocês gostaram pessoal deixa o like pra ajudar na divulgação do canal tá bom se você chegou até aqui você ainda não é inscrito no canal mas você gostou do vlog então se inscreve aqui no canal e ativa as notificações vocês podem ver que todos os vlogs eu não tô pôndo não tô pôndo sininho não tô pôndo inscreva-se não tô pôndo nada porque eu estou fazendo o vlog o mais simples possível porque é o que eu consigo fazer entendeu então eu mesma tô pedindo pra se inscrever no canal eu mesma tô pedindo like eu mesma tô pedindo os comentários eu mesma tô fazendo tudo então eu ponho num editor lá que é super fácil de mexer que é o iMovie acho que é iMovie se eu não me engano então ele me acompanha desde o começo do canal foi o primeiro e único editor que eu gostei porque ele é fácil rápido prático você coloca o vídeo lá e já faz o que você tem que fazer lá e é simples de tudo esse vlog e sou eu mesma que peço a vocês tá bom então é o que eu falei pra vocês fiquem com Deus na santa paz de Deus orem por mim assim como eu oro por vocês e gente peçam a Deus o que vocês precisam mas principalmente chegando de manhã agradeça a Deus pela vida de vocês agradeça a Deus pela vida dos seus familiares e chegando a noite também gente agradeça a Deus pelo dia se foi difícil fale pra Deus pai eu agradeço ao senhor por ter me dado força pra seguir mais esse dia pra passar por mais esse dia porque se não fosse o senhor eu não conseguiria passar mais esse dia difícil complicado dias que a gente não pode sair de casa dias que os nossos filhos tem que ficar em casa então tá difícil tá difícil mas com Deus nada é impossível e com Deus as dificuldades da gente ficam bem mais fáceis né então é isso pessoal um beijo no coração mais uma vez clica no joinha se inscreve no canal ativa o sininho pra você continuar com a Bete Monteiro aqui em vlogs de uma hora que eu sei que vocês amam tá bom então um beijo enorme pra todas as pessoas que vão assistir desse vlog e eu vou tentar postar mais vezes os comentários de vocês aqui tá bom então um beijo pra todas as pessoas que comentaram aqui também tá bom no vlog anterior eu vou ver se eu consigo fazer aquele esquema de de mostrar o de mostrar os comentários e mandar beijo ao mesmo tempo tá bom então fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente tchau gente